O acidente aconteceu aqui na saída para São Paulo, bem na rotatória em Campo Grande. A carga é de farelo de osso, um produto utilizado para fazer ração para frango. Conforme informações do motorista da carreta, ele fazia a rotatória quando a carga pendeu para o lado direito e veio então a cair. No total, são 32 toneladas. A mercadoria saiu de Campo Grande e tinha como destino a cidade de Itaquiraí, no interior do estado. Apesar do acidente, não houve interdição da pista. Em muitos casos, a situação é provocada pela alta velocidade. Neste caso aqui, o motorista afirmou que estava na velocidade regulamentar da via. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.